Chegou a sua vez de ter a SUV mais vendida do Brasil. Na Klinger tem EcoSport Freestyle 1.6 com direção a ar, computador de bordo, vidros, espelho, retrovisor e travas elétricos, rodas e liga leve, rádio My Connection com controles na coluna de direção e muito mais itens de série que só uma EcoSport tem. Tudo isso por apenas 51 e 900. Aproveite porque o seu sonho acaba de virar realidade. Klinger, ninguém faz por menos, ninguém faz igual. Klinger, ninguém faz igual.